Uma vez eu tava cantando e vi uma mesa com cinco pessoas e quatro mexendo no celular. Olhei pro lado e tinha uma mesa com sete pessoas e cinco mexendo no celular. Eu pensei, preciso fazer uma canção sobre isso. Mas eu me dei conta que a primeira pessoa que precisava mudar era eu mesmo. E depois de muito refletir, escrevi essa música que se chama Ao Vivo. E hoje tenho a honra de convidar aqui pra participar Maestro Rogério Brito e a Orquestra. Aquilo que ninguém filmou O que a foto não pegou E a TV não transmitiu Cê viu, eu vi Foi tudo aqui ao vivo Aquilo que ninguém filmou O que a foto não pegou E a TV não transmitiu Cê viu, eu vi Foi tudo aqui ao vivo Meu olho Meu olho viu em HD E o coração foi quem salvou E o meu brotufo pra você Era um sorriso Meu olho viu em HD E o coração compartilhou E o meu brotufo pra você E o meu brotufo pra você Era um sorriso Desliga o celular Desliga o celular E deixe o coração tocar Sem parar O plano pra falar Ilimitado é se encontrar Desliga o celular Não deixe o celular Se liga Não deixe de viver E o meu brotufo pra você Ao vivo A própria vida E o meu brotufo pra você A minha brotufa 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 pra você O que a foto não pegou E a TV não transmitiu Cê viu, eu vi Foi tudo aqui Meu olho viu em HD E o meu brotufa pra você E o meu brotufo 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 pra você Era um sorriso Canta com a gente Desliga o celular E deixe o coração tocar Sem parar O plano pra falar Ilimitado é se encontrar Desliga o celular Desliga o celular Se liga Não deixe de viver ao vivo A própria vida Boa era a parte mais importante Da canção Quantas vezes cê olhou Pra aquela tela E deixou de olhar Nos olhos dela Quantas vezes viu a tela acesa E levantou da mesa Pra ver se tinha algum recado Nem viu Nem viu que tinha alguém do lado Mandando solicitação Pro seu coração Que tava bloqueado Olhando daqui Eu vejo gente de verdade Você 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 Todo mundo em HD Com touch funcionando Se quiser pode ir tocando A pessoa aí do lado Não pra postar no face Pra encostar Na face No braço Na mão Na linguagem do amor Isso é alta definição Você cria um grupo Divertido Tá todo mundo online Dentro do aplicativo E você Mal encontra o amigo Boa noite Boa tarde Bom dia Parece uma boa saída Mas com o celular na mão Você guarda no bolso a vida Eu vou criar aqui agora Um grupo bem grandão Liga o bluetooth Da alma Seu olho é a conexão Tecnologia inocente 2G 3G 4G Aqui o G é de gente Talvez o número do seu iPhone Seja a quantidade de vezes Que você olhou pra tela E não pra ela O meu é 4 O dele é 5 O dela é 6 E o seu Ele esqueceu das flores Mas o celular não esqueceu Não deixa a bateria do amor acabar Você cuida dela como cuida do celular? Sua internet é ilimitada Mas a paciência logo acaba Então chegou a hora de mudar Admitir Pedir perdão O celular é o mocinho Mas também pode ser o vilão Seu amor não chama Samsung, Apple Nem Sony Seja mais smart que o fone O amor não precisa de fio Ele tem wi-fi também E a senha é liberada O amor é de graça Você sabe bem Veja que tela gigante Isso é muito legal Todo mundo vai ver na internet Isso é sensacional Vejam as lentes gravando Estamos eternizando Mas se a vida Fosse uma banda Porque eu fosse muito fã Como na verdade sou Eu trocaria todos os clipes e DVDs Pra assistir ao vivo esse show Desliga o celular E deixe o coração tocar Sem parar O plano pra falar ilimitado é se encontrar Desliga o celular Se liga Não deixe de viver Ao vivo A própria vida Não deixe de viver Ao vivo A própria vida Não deixe de viver Ao vivo A própria vida Aquilo que ninguém filmou O que a foto não pegou E a TV não transmitiu Cê viu Eu vi Foi tudo aqui Ao vivo Que todo mundo vai ver O que é o Brasil É muito legal Antes Obrigado.